Música Só acredito no que vejo, aumenta o meu desejo, faz o corpo flutuar Quanto mais eu tenho, mais quero do mesmo, não consigo mais parar A vida dá e tira de você, irmão, quando o universo cobra teu limite ao chão Não, se afogue no próprio ego, não, não, se afogue no próprio ego Por isso hoje eu sou artista e vivo pintando quadros A polícia é racista, eu vivo tomando enquadro Quando o tema é justiça, sou pobre e nunca me enquadro Por isso eu vendo quadros pra ver se eu me enquadro Eu quero money, money, vende o show, dane Ajudo minha família com o cachê das party Não peça que eu pare, problemas encare A vida é mais difícil pra quem não tem coragem Não quero empate, então não se ilude De onde vem o nigga, tem que ter atitude Não espere que eu mude na próxima rima De onde vem o nigga, tem que ter disciplina Cabeça erguida, segue sua vida Levanta seus niggas, monta tua firma Irmão, por favor, não fale mal dos niggas Irmão, por favor, dê valor a sua vida Só acredito no que vejo, aumenta o meu desejo Faz o corpo flutuar Quanto mais eu tenho, mais quero do mesmo Não consigo mais parar A vida dá e tira de você, irmão Quando o universo cobra, teu limite é o chão Não, se afogue no próprio ego, não Não, se afogue no próprio ego, não Eu sinto o frio dentro de mim, cada vez aumentar Que eu vou dar o melhor aqui, prometo não errar Minha rima é de Brindon, Neymar, é adversário Fusca Eu tô passeio, melhor do jogo, ganhador do Busca De ferrar eles Fusca Mas a vitória custa a cara, eu tô sem pra pagar Pagou, papito, duvidou e eu ganhei de você E nem tudo que começou vai ter que acabar Eu vim de baixo, mas aí eu não sou de perder A tempestade não é maior Do que eu possa suportar Mas a garganta dá um nó Que eu não posso desatar E só de pensar em não ter Eu não acredito que é real O som entre eu e você Não quero que tenha final Só acredito no que vejo Aumenta o meu desejo Faz o corpo flutuar Quanto mais eu tenho Mais quero do mesmo Não consigo mais parar A vida dá e tira de você, irmão Quando o universo cobra teu limite ao chão Não, se afogue no próprio ego, não Não, não, se afogue no próprio ego, não Eu sou o Christian Mondi Carimpador de ouro e diamante Venho de um lugar distante Trago uma casa de guerras no semblante É por isso que eu vim de forma arrogante Pra me livrar do caos na mente E essas contas na estante Porque se eu não for o melhor agora Alguém vai ser melhor bem antes Soldados tu seja alguém na guerra do pior semblante Baby, please, não repara meu semblante agora Enquanto eu morro aos poucos ela não chora Entenda que o melhor sempre demora Se hoje eu cantador é pra amanhã Eu vim poder cantar a vitória E nós na glória vai ser clipe do ano Carro do ano Saco de dinheiros puxa na mesma bombona E só clipe do ano E bem melhor a cada ano Cê conta as notas e os prêmios Eles contam quem tá chorando A noite cai, esfri e corta o âmago Me torna o frio que perdi O tesão de rir Bebi do copo do capeta Pra ter mais riso Nesse mundinho que se compra o poder de rir Ainda lembro das risadas inocentes Onde a maldade não existia pra cá Mentalizando a mudança do mundo Aprendi que não se muda o que não quer mudar Me esqueci da mulher Cortei até meu cabelo Botei até um rosto na minha santa Pra me proteger dessa conduta amarga Carga de querer me matar de viver Vem o que parar de te desejar A gente sabe há tanto tempo Alma não beija O cão tá todo dia me dando bandeja Eu já botei o meu band-aid Então se proteja Eu já botei o meu band-aid Meu parlamento Cortei até cima O cão tá todo dia meOLD E tudo quer dizer Existei até oласти Obrigado.